Se tudo que faço você acha errar O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca a briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha, só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher Até um gesto meu lhe provoca a briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha, só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem Pra mim não existe só você mulher E ver o problema como ele é Obrigado, César Menotti Muito obrigado, Fabiano Obrigado, Sampaio Obrigado, Sampaio Obrigado, Sampaio Os nossos 40 anos, vocês presentes, é muito bom 40 anos de vocês, mas o presente é nosso Porque vocês são nossos ídolos Nossa referência E cantamos com muitos artistas Por esse mundo afora, inclusive internacionais Mas sem dúvida, cantar com vocês É um dos momentos mais preciosos da nossa carreira Muito obrigado, Teodoro Muito obrigado, Sampaio E pode crer que nós é que estamos contentes De verdade por vocês estarem aqui com a gente Alegria é nossa, muito obrigado Deus abençoe Obrigado Com Deus Com Deus Com Deus